E para voltar na terra natal com muita elegância, que tal as dicas do consultor de moda da Rede Record? Oi pessoal, sejam bem-vindos, é hora de renovar o guarda-roupa de vocês e você vai conhecer todas as tendências e novidades do jeans mais desejado do Brasil. Vamos lá? Por aqui, por favor. Bom meninas, o jeans está na moda não só nas calças, mas também nas jaquetas e coletes. Olha só que bacana, essa produção aqui da Ana Cecília, que é um destaque todo especial para a jaqueta jeans aqui da Biotipo. Olha que bacana, gente. Os botões dourados, aliás o dourado é o tom metalizado, que está mais em alta agora nessa estação. E olha a trança, dando a volta. Pode dar a volta completa, Ana, para você de casa conferir. A trança do jeans, não é? Que é mais uma tendência de moda. E você pode usar com a manga dobradinha desse jeito aqui, fica mais casual e irreverente. Agora, aquele jeans básico que você tem aí em casa, pode ganhar um toque especial com as fivelas. Olha que interessante a fivela que a Biotipo usou nessa calça. Dá um detalhe todo especial para a calça. Pode virar para a gente mostrar a parte de trás, Ana? Mais básica, o destaque ser exatamente esse metal aplicado no jeans. Inclusive, gente, essa calça skinny, que volta com tudo nessa estação, justamente porque você de casa pode usá-la por dentro das botas. Agora, e você homem aí de casa, hein? Qual será o jeans ideal para você? A gente está aqui com o Renan para te mostrar uma opção muito interessante. Porque o jeans masculino pode ter esse tipo de acabamento, olha. Antigamente chamado de bigode, de gato, não é? Ele tem hoje essas versões muito mais modernas, que deixam a calça com um tom mais contemporâneo. Pode virar para a gente mostrar na parte de trás o detalhe do zíper. Olha só aqui na lateral, pode virar um pouco mais, Renan, aí, olha. Aqui você está vendo o zíper, que dá também um toque diferente à calça jeans. Agora, gente, vamos falar de outras tendências? Vamos lá? Estão empolgadas? Estão gostando? Legal, vamos nessa. E a Biotipo está sempre antenada com as tendências da estação. E a nova onda, gente, são as jaquetas mais curtinhas, como essa daqui, e manga 3 quartos. A Biotipo tem várias opções de jaquetas jeans. E as calças também entraram na onda das tendências outono-inverno. Olha só essa calça com o botão aqui em strass. Os grandes detalhes estão na parte de trás. Pode virar, Ana, para a gente mostrar para você de casa. Olha só que bacana. Primeiro, o bordado mais artesanal aqui, com as correntes e com o brilho. E dá uma olhada aqui na parte de baixo do bolso. Esse bordado prateado e o detalhe aqui mais arredondado, que dá a ilusão do bumbum ser mais empinado, mais bonito, assim como você de casa gosta. Agora, o jeans mais escuro, gente, tomou conta do outono-inverno e combina muito bem com a tendência rock, também no masculino. E o Renan está aqui com a gente justamente com essa lavagem. Olha, um cinza bem fechado, tendendo para o preto. Na parte de trás, você vai ver o bolso maior, gente. Essa é a tendência do jeans masculino para esse outono-inverno. Mas chegou a hora da gente escolher o jeans para a nossa família. Vamos lá. Olha só, pessoal, agora todo mundo na moda para voltar para o Tocantins. As meninas ficaram lindas com as jaquetas, hein? E você de casa também pode ganhar presentes da Biotipo Jeans e ficar na moda com o jeans mais desejado do Brasil. A promoção acontece pela internet. Você de todo o Brasil pode participar. E as regras estão no meu blog de moda, no portal r7.com. Gente, obrigado. Foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau.